Fala torcedor do Cabuloso! Se inscreva no canal agora para ficar por dentro de todas as atualizações que faço sobre o azul celeste em primeira mão para você. O Cruzeiro segue ágil no mercado e quer repatriar um medalhão para 2023. O jogador é um cria da toca e hoje está no exterior. De acordo com informações apuradas em primeira mão por Jorge Nicola, do Super Esportes, a Raposa deseja repatriar o atacante Elgar, bicampeão brasileiro, 2013 e 2014, campeão da Copa do Brasil de 2017 e campeão mineiro de 2014. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Em busca de atacantes para 2023, a diretoria do Cruzeiro sondou o atacante Elgar, de 30 anos, revelado na toca da Raposa. No momento, o jogador defende o Yokohama Marinos e se tornou campeão japonês como titular absoluto, informou o colunista. Nicola ainda deixou claro que uma possível negociação não é fácil tendo em vista que o jogador é titular absoluto no futebol japonês. Elgar ainda tem um ano de contrato no Japão e sua saída neste momento é bastante difícil, justamente pela ótima fase que vive no clube. De acordo com informações publicadas no portal Transfermark, site especializado em mercado e transferências, o experiente atacante de apenas 30 anos tem seus direitos econômicos avaliados em 1,2 milhão de euros, cerca de 6,6 milhões de reais na conversão atual. Ainda conforme dados levantados pelo portal Sofá Score, na última temporada, jogando pelo Yokohama Marinos na liga japonesa, em que ele foi campeão, ele entrou em campo 29 vezes e somou 13 participações em gols. Ao todo, Elber marcou 8 gols e ainda contribuiu com 5 assistências. E aí torcedor? Gostaria de ter Elber de volta ao cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.